O povo do bem Timor-Leste, belo compatriota serão. O povo do bem, o povo do bem. O povo do bem, o povo do bem, o povo do bem. na qual o desafio é oi oi. Há um nível político e econômico. Há um nível social e segurança. Tinha ida foi em Luba. Há presidente Rona Filafalipovo. Há eleições antecipadas. Há determinado que o Túnia mora. Há determinado que o Túnia mora com o regime do décimo. Há um nível de dificuldades, o mundo que a economia não se tornou a seu estado para o desenvolvimento. Há um nível de violência, a nossa realidade normal. Há um nível de violência física. Há um nível de violência verbal. Há um nível de consciência. Há um nível de liberdade de expressão. Há um nível de violentoidade. Há um nível de violência. Há um nível de violência facilita. Há um nível de violência. o desafio Irakne, onde reafirma que o Estado de Direito Democrático. I MEXOA, ELAVIRHAPRA2, BOLUMOS ELAVIRHAPRA2, REFERENDO 99 IANDEN, WEIRHAPOVO DOBEN TIMORLESTE HO CORÁGEM, CARNE RESPONSABILIDADE ATU HILLI DESTINO ETERINHA NASÃO IANDEN. INAINDA NE, UBOLUMOS, WOLUMOS ELAVIRHAPRA2, para a nossa lembrança de sua santidade, o Papa João Paulo II, de Antônio Luliu-Bá, e a Tau, e a Ayn, e a Rai Dobe. E a Tudu da Daum Katak, e a nossa povo, a nossa vida, e a nossa vida, e a nossa vida, e a nossa vida, e a terra, e a terra, e a terra. O povo ídayam a Hácláquia ser a Racicó- хороший referend, em 1999, a Tudulehalibur que mora na comunidade internacional Nyalara, no dar povo, na nação. Hoje em dia, a paz não dá, sai nesse desafio e o mundo toma. Democracia, nação barata, e ela risco não é laranja. Também conflito oi oi em moço. Timor-Leste, na fato, indefende que está diálogo, mas que o instrumento não é efetivo, pode buscar a solução para o conflito e o mundo. Mas a solução, a vontade é uma rotatória. A vontade é uma rotatória. A vontade é uma rotatória. Esse problema é um contexto quieta, quieta. A solução é quieta, quieta. O Timor-Leste representa a esperança para a união. e a gente tem um passado histórico. Mas a gente tem que arrumar o ator do nível negativo. A gente tem um bom desenvolvimento e a gente tem um raio. A gente tem um povo e a gente tem um povo e a gente tem um povo e a gente tem um povo. though, no dar presidente da república, e ao futuro. E o meu caráter no valor em Sira Hanessan, respeito o malo, honestidade, diálogo e reconciliação em meu jovem Sira e o futuro Rai da Nian. Amei tem valor a família Sira Nian. Tamba minha família, mas que estão tão mal, estão tão fortes. No exemplo do Nebe, mas que ainda tem que tuir. Itabuca, Ralu Timor Fon, de Atina 2019. Nenhanessan, tinha a família Nian. Há harmonia, lirrucidade da lãida. Nebe Itahoutu, belejeta em paz. Estabilidade, no raciante. Povo do bem, Timor-Leste. Tinan Fon, representamos, tempo esperança Fon, Nian. Esperança é dani. Nenhanessan, tempo esperança Fon, de Atina 2019. Nenhan, tempo esperança Fon, de Atina 2019. E tem a obra raci, individual, com a coletiva. E eu sou o Tahan Moutin Dane. A obra é Danê, tem que Fon. Mas você lição, é bem, ainda aprende. Você obra tuas. E eu tenho Fon, Danê. Presidente da República, Sei lá o Hamoutuk, o povo Timor-Leste Toma. A unha presidência, a unha compromisso, o povo. Liliu, diálogo. Diálogo, e Danê Bé, sincero, honesto, responsável. Não há respeito mal. Bele reforça a unidade nacional. Nohamente, em consenso. Presidente da República, convida o anfeto no mani, se retomag. Nação União, atuja o debate que lê anida, quando vai interesse no prioridade do Estado União. Interesse nacional, tem que ele tem, tem que votar o livro. Interesse ser seu. Povo do bem, Timor-Leste. Belo compatriota, será, Macau Adão. Presidente da República, Simona Proposta-Lei, Orçamento Geral do Estado, Batina e Danê. A UCI Habiba, atu estuda, no Rona Mos, líder político, será, bancada parlamentar, será, confissão religiosa, será, organização juvenil, será, no organização, não governamentais, no acadêmico, será, ou, Orrona, será, atu teto, mas, bem, decisão, sou presidente da República, Nenya. Decisão, ainda, serve, interesse, Estado União, serve, povo, no interesse. Rá, um dia, Batina, um fome, 2019. O esperança, fome, e o futuro, ne, fome, vai, Ita, outro. Réal Réal